Europa tá de ouvido assim, ó, com Luiz Inácio Lula da Silva, vem pra cá o Lourival Santana também trazendo informação pra gente. Louri, Lula falou muito sobre a guerra da Ucrânia, falou lá fora, chegou aqui, encontrou o Lavrov, que aproveitou, né, a caminha tava armada, ele foi lá e tum, deitou na cama lindamente, falando nós e o Brasil estamos alinhados, que era tudo que a comunidade internacional não queria ouvir, aparentemente isso chamou a atenção dos Estados Unidos, que hoje falaram uma língua que o Lula entende, entende muito, né, investimento no fundo da Amazônia, acima do esperado, agora em solo europeu, onde a guerra acontece e onde há mobilização pras pessoas não sofrerem com o boicote da energia no inverno, não morrerem de frio, né, não terem sua rotina bruscamente alterada, ele não pode escorregar na casca da banana. Qual é a expectativa e o que a Europa quer ouvir de Luiz Inácio Lula da Silva? Bem, eles, os europeus, ficaram bastante incomodados com aquela declaração do presidente Lula, segundo a qual a Europa e os Estados Unidos estão fomentando a guerra, têm interesse na guerra e por isso estão mandando armas para a Ucrânia. E vai haver protestos, houve críticas e haverá protestos de dois partidos de direita, o partido Chega, que é mais a direita, e o partido Iniciativa Liberal, que é de uma direita um pouco mais moderada. Mas tanto o presidente Marcelo Rebelo Souza, que é de direita, de centro-direita, quanto o primeiro-ministro Antônio Costa, que é socialista, estão totalmente alinhados com a posição da União Europeia em relação à Ucrânia. Vai dar um bug na cabeça das pessoas agora, né? Isso pode ser educativo, né? Porque depois o presidente Lula vai a Madrid se reunir com o Pedro Sánchez, que é do Partido Socialista e que também está inteiramente alinhado à Espanha, envia armas para ajudar a Ucrânia. Mas mais bug ainda é você ter um presidente de direita e um primeiro-ministro socialista, né? Que é o quê? Bug do milênio. Para um país que está funcionando numa lógica binária, né? O zero é um, o zero é um, como é o Brasil. Importante. E no caso específico do PT e do presidente Lula, ele encontra a alma à esquerda adjornata, atualizada. Então, e tudo isso pode ser bastante interessante, não só com relação à Ucrânia. Mas a posição, e eu ouvi hoje um funcionário do governo português que, aliás, estava falando assim, estou correndo muito porque vem 12 ministros brasileiros, então ele tem que se encontrar com 12 ministros portugueses. É muita coisa para eles, né? Os europeus e, aliás, o mundo desenvolvido em geral não está acostumado com delegações tão gigantescas. Mas eles estão muito felizes porque é a primeira cimeira, né? Reunião de cúpula desde 2016. Houve esse lapso aí a partir da saída do PT, né? Do governo. As relações ficaram muito, não diria congeladas, mas muito frias, né? Então, a posição de Portugal é a seguinte, olha... Aliás, vou ler aqui a frase que ele me disse. São países que se respeitam e não é por pensarmos diferente que nos vamos dar pior. Essa é literalmente a frase. E essa é a visão tanto do presidente quanto do primeiro-ministro. Então, o presidente Lula vai ouvir as razões pelas quais Portugal e Espanha depois apoiam, entendem a percepção da União Europeia sobre a Ucrânia. E eles querem ouvir também as visões do presidente Lula. Além disso, existem muitos interesses, por exemplo, no que se refere a Portugal. Está havendo todo o esforço do governo português de regularizar a situação dos brasileiros em Portugal, que estima-se que sejam 300 mil brasileiros. E essas iniciativas de regularização podem beneficiar 100 mil brasileiros. Isso no âmbito de todos os países que falam português. Está havendo esse esforço por parte de Portugal. Portugal, também Mercosul, União Europeia. Portugal é um dos países que apoiam, que entra em vigor o acordo Mercosul-União Europeia. De repente, diferentemente de uma França, por exemplo, onde há resistências, Polônia também. E assim por diante. Vai haver 200 empresas, mais ou menos, de cada lado que vão se encontrar, empresários, representantes. Isso no dia 24. Também com relação à compra de aviões, aqueles aviões KC-390 da Embraer. Já foram comprados cinco aviões. Um já foi entregue e os outros serão nos próximos anos. E é um avião com especificidade da OTAN, ou da NATO, como se diz em Portugal. Isso é interessante para o Brasil, que quer vender armamento. Então, como me disse essa fonte do governo português, esse avião está funcionando bem. Isso é uma vitrine para a OTAN, aqui do ponto de vista da experiência em Portugal. Então, esse é um... E tem, claro, aquele momento da entrega do prêmio Camões para o Chico Buarque. Vale a pena você rememorar aí a polêmica. Exato. O prêmio foi concedido em 2019. É um prêmio superimportante para a língua portuguesa e tal. E o ex-presidente Jair Bolsonaro não quis assinar o diploma para a entrega do prêmio. E aí, na época, até o Chico Buarque falou assim, ah, ganhei duplamente o fato de ter ganhado o prêmio e de Bolsonaro não ter assinado. Ele ficaria com o diploma assinado pelo presidente. E os dois não têm muita afinidade, né? Para dizer o mínimo. E agora será, então, uma cerimônia com a presença do Chico Buarque, do presidente português e do presidente brasileiro. A gente ainda vai falar no programa sobre o que você falou no início, que é Estados Unidos. Agora, sobre Estados Unidos e, para quem não acompanhou mais cedo, gente, Joe Biden anunciou uma doação de 500 milhões de dólares para o fundo da Amazônia. Isso são 2 bilhões e meio de reais a cotação de hoje. Voltamos para o dólar na casa dos 5 reais. Mas, Lourival, primeiro, por que um gesto que é maior do que o que os Estados Unidos tinham anunciado quando o Lula foi lá, tinha aventado do ar? Por que houve essa majoração no valor da grana para o fundo da Amazônia? E mais, quanto que talvez o Lula vá ter de ouvir, de puxão de orelha, no Congresso dos Estados Unidos, que precisa aprovar essa grana vindo para cá por conta do que falou sobre a guerra na Ucrânia e dizendo que os Estados Unidos estimulam a guerra? Pois é. Hoje eu vi tanto uma fonte democrata quanto uma fonte republicana. E o republicano, ele disse o seguinte, se a reputação do presidente Lula nos Estados Unidos estivesse na Bolsa de Valores, ele estaria vivendo o crash de 1929, a grande depressão, por causa das coisas que ele tem dito sobre a Ucrânia. Também as posições de Lula em relação à China, esse jogo de tentar se equilibrar entre os dois polos e extrair proveito de ambos, claro que não funciona. Todo mundo está entendendo qual é o jogo e isso só exaspera os americanos e os europeus, principalmente os americanos. Agora, já o democrata, e esse me falou em ONU, ele trabalhou no governo Obama e são as mesmas equipes que estão no governo Biden, na área de defesa e de relações exteriores e de segurança nacional. E ele tem um grande trânsito lá, hoje ele é consultor, que é o Nicholas Zimmerman. E ele me falou, olha, embora os recursos para a Amazônia sejam promessa de campanha do Biden, seja a política do Joe Biden, e são recursos devidos, ele falou, porque realmente os países desenvolvidos têm esse compromisso com os países em desenvolvimento, o Biden vai ter muita dificuldade no Congresso americano para aprovar esses recursos. Porque, além desses 500 milhões que você citou e que foram citados hoje, tem aí 4 bilhões e meio de dólares para a bacia amazônica como um todo, no âmbito de 9 bilhões para as florestas tropicais, isso ao longo de muitos anos. Mas, para isso, é preciso passar pela Câmara dos Deputados, cuja maioria é republicana. E os republicanos estão furiosos com o Brasil, não só por causa da Ucrânia, mas por causa da China também, essa aproximação com a China. Então, politicamente, vai dificultar muito a aprovação de recursos, mesmo que o governo Biden continue desejando enviar esses recursos. Os republicanos já não gostam de enviar dinheiro para o meio ambiente, ainda para um destinatário que fala coisas que os ofendem, fica mais difícil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.